É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, na Rua Campos Melo, hoje dia 26 de maio de 2024 Notem ali que temos o que? O suporte e também já o fio trolley da linha 2 do VLTC Sendo instalado aqui na Rua Campos Melo, bem pertinho aqui, bem junto à estação Futura Estação Xavier Pinheiro do VLT da Baixada Santista Queria agradecer até o Jorge Françoso de Moraes que me indicou, me deu a dica Já estão instalando aí o fio trolley, a catenária, a rede aérea do VLT Nesse trecho aqui, a rua não está interditada, está liberada Ao tráfico, ao tráfico de veículos E está sendo enfim instalada, então a gente que acompanhou desde antes, durante, depois Os anos aí que se passaram da instalação dos trilhos que causou realmente bastante interdições Durante um bom tempo aqui, enfim a gente começa a ver aí que a fiação está chegando Então as obras aqui vão ser assim finalizadas em breve Notem que aqui a gente também comentou a respeito do final da estação, onde ficaria Eu já mostrei aqui, mas vou mostrar mais uma vez E que a estação Xavier Pinheiro termina ali E justamente pertinho da garagem, bem junto à garagem, mas não afetou a garagem, a entrada de carros Deste prédio que já tinha garagem, o prédio da esquerda já não tinha garagens Mas este aqui já tem, então ele ficou ali bem no limite, vamos dizer assim, né Ali tem uma equipe lá, vamos chegar ali pertinho Para ver justamente como está sendo feita essa instalação e dali para trás, né Lembrando que o VLT, o sistema de VLT da Baixada Santista já tem uma linha 1 Que já funciona já há alguns anos, ligando o Santos a São Vicente Foi colocada, implantada agora a linha 2 Que vai ligar a linha 1 até o centro de Santos, até o bairro do Valongo Até a estação rodoviária, terminal do Valongo E haverá também um complemento da linha 1 lá na área continental De São Vicente Justamente para atravessar a ponte A ponte, né, dos barreiros, a ponte à tribuna Para atravessar o canal dos barreiros Assim chegando aí a linha 1 até a parte continental Então provavelmente ali está sendo feita uma vistoria E ali a instalação Vamos seguir mais um pouquinho atrás Para mostrar para vocês Aqui o cruzamento com a rua João Guerra Onde tem o Hospital dos Estivadores Então é isso aí pessoal Mostrando para vocês aí Esta, até vamos dizer assim, histórica, né Esse vídeo histórico, essa cena histórica Porque são os primeiros fios trolley Da linha 2 do VLT a serem instalados aqui Nesta obra Que é um sistema que promete Há projeções, inclusive Havendo o túnel Santos-Guarujá De haver uma linha do VLT Provavelmente, claro, interligada com estas linhas que já existem Então poderá fazer parte de um grande sistema modal Sistema de mobilização, de mobilidade Pública Em Santos e na Baixada Santista Guarujá, São Vicente, Praia Grande Enfim, vamos torcer para que no futuro Você que está no futuro é que vai dizer aí o que vai acontecer Ok, mais uma vez agradecendo a você que sempre participa Você que sempre comenta Um grande abraço E até a próxima